O que é a questão de ação? O que é a questão de Simone de Beauvoir quando, a propósito das conquistas do movimento feminista, dizia Nunca deis nada como certo. Bastará uma crise política, económica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Durante toda a vida é preciso permanecer vigilante. Por isso, o meu compromisso com o movimento LGBT+, é de emprestar a minha voz e o meu corpo sempre que seja necessário e renovar a disponibilidade para apanhar todos os autocarros para todas as cidades do país sempre que seja preciso defender e afirmar o direito a amarmos quem quisermos.